Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Como vocês estão aí? Beleza? Estou aqui no meu sistema de criação de peixes em caixa d'água E eu estou fazendo o que aqui pessoal? Estou fazendo meu TPA, troca parcial da água Já expliquei para vocês aí em detalhes a respeito aí do... como que eu monto, desmonto aí meu sistema Tá? Para manter aí minha água branquinha, né? Como vocês estão vendo aí Ela é branquinha, mas é riquíssima em biologia Isso é muito importante aqui pessoal Estamos também com meus peixes aqui, tudo beleza? Tranquilo? E aí pessoal, é o seguinte, tá? Aqui eu estou então fazendo agora a reposição da água, tá? Então vocês reparem que essa minha água aqui, tá? É a água da rede, tá? Que eu pego da torneira, tá? Então ela está me enchendo o meu sistema, tá bom? E aonde que eu coloco então pessoal? Normalmente você deve colocar o mais distante possível da entrada da caixa d'água, tá? Então a parte mais distante minha aqui é o decantador, tá bom? Porque essa água aqui, ela vai ter que passar ainda pelo filtro, biofiltro, pelo Samp Para depois chegar na caixa, então ela vai estar também riquíssima em biologia ao chegar na caixa E ela não vai me prejudicar os peixes, tá? Olha que coisa muito importante aí que você deve saber, tá bom? E nós estamos fazendo vídeo aí pessoal, realmente para você entender aí a montagem do sistema E tentar fazer o mais semelhante possível, porque do jeito que eu estou explicando, realmente dá certo, tá? Ah pessoal, vocês estão ouvindo um somzinho aí no fundo, mas é do vizinho aqui, entendeu? Então pessoal, vamos lá então, para um detalhe aqui muito importante As pessoas têm me perguntado para mim, Walter Então quando é que eu coloco a sal na caixa d'água novamente? Meu sistema está com uma grama de sal por litro Quando é que eu coloco novamente? Todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês? Aí eu falo o seguinte, não, você somente vai colocar sal no seu sistema, né? Por exemplo, aqui eu tenho duas caixas de mil litros, então seria 2 quilos, né? 2,3 quilos, aqui no caso são 3 baldes, né? Mas normalmente eu coloco 2,4 quilos por causa dos encanamentos Eu conto também os encanamentos também, tá? Então agora, por exemplo, eu estou fazendo a limpeza do meu sistema Eu não vou colocar 2,4 quilos Eu vou colocar quantos, né? Eu vou colocar apenas 300 gramas Que é equivalente a 100 gramas de uma... 100 litros de decantador 100 litros do biofiltro e 100 litros do Samp Estão vendo vocês? Então aí eu vou colocar o quê? 300 gramas Então aqui está, pessoal, tá? O sal já, pra mim poder colocar, então, o equivalente aqui a 300 gramas De sal no meu sistema Porque a água que eu desprezei aqui Desse meu sistema É a água que... O sal que estava nela foi junto com a água Porque a água, ela evapora, mas o sal permanece Ela não evapora o sal Você só retira o sal do sistema Quando você, então, faz o TPA Ou perde a água por um motivo ou por outro Tá bom? Então eu perdi 300 gramas Vou repor Eu perdi 300 litros Vou repor, então, 300 gramas Mas se eu tiver, por exemplo, fazendo um tratamento Vamos supor, pessoal Eu estou fazendo um tratamento Meus peixes estão com íctil, por exemplo Minhas caixas estão com 300 gramas Não, com 3 gramas de sal por litro Então, em vez de eu colocar aqui Só uma grama de sal por litro Eu vou pôr 3 gramas Porque de sal por litro Porque a água que eu perdi Estava com 3 gramas de sal por litro Isso, pessoal, é muito importante vocês estarem cientes Aí o pessoal me pergunta E aí, Walter? Posso colocar sal de cozinha? Posso colocar sal grosso? O que você me diz? Então, pessoal, é o seguinte Você pode usar o sal grosso ou o sal de cozinha Todos os dois têm a mesma quantidade de iodo Mas você podendo, podendo, tá? Coloca o sal grosso Porque o sal grosso tem mais nutrientes Eu agora estou colocando esse sal fino Porque onde eu fui comprar ali no mercado Eu comeia a fazer TPA hoje Inclusive é domingo, tá fechado Tá fechado, não Não tem o sal grosso Eu queria, entendeu? Então não pode ficar sem o sal Porque senão depois você desregulariza o sistema Tá certo? Então, olha Ali tá, então Vamos supor 3 gramas de sal por litro Então você vai pôr no decantador Biofilter e Samp 3 gramas de sal por litro Se for 1 grama de sal por litro que você perdeu Põe 1 grama de sal por litro Tem que ficar atento nisso, pessoal Porque se descuidar Surge doença no sistema E é tranquilo Você fazendo esse processo Que eu estou esperando para vocês aqui Vocês não vão ter problema Com os peixes Os peixes Eles vão crescer sadios, pessoal E cresce de maneira assim Muito satisfatória Então eu quero até É como quem diz o ditado Tem que falar e mostrar Eu vou aqui mostrar no meu buçal Vou ver se eu consigo pegar alguns deles Para mostrar para vocês Para vocês verem Porque A gente tem que falar e mostrar Porque senão como é que fica a situação Vamos ver se nós conseguimos pegar Pelo menos alguns aqui Ali estão eles ali Direitinho Vamos ver se a gente chega em um acordo aqui com eles Ali Eita Opa Tentando pular aí Pegamos alguns aqui, pessoal Pegamos alguns aqui Eu mantenho o meu sistema Com 1 grama de sal por litro E vamos ver, né Pegamos uns aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Rapidinho Né Pegamos aleatório aí Pessoal Estão filmando aí Tá Vocês percebem aqui Os meus peixes Um sempre maior que o outro Aqui, ó Tá Todos eles Não é questão de ser um só Se eu pegar todos eles Eles estão sadios Tá Certo Então você tem que realmente É Como diz o ditado, né Não dá bobeira, né Não dá bobeira não Porque É Descuidou Suja doenças Tá Tanto os pequeninos Quanto os maiores Tá Estão bem Né E tem uns aqui Que tem até barricotinho Acabaram de comer agora há pouco Né Então ele tá se crescendo Desenvolvendo bacana mesmo Aí, ó Peixinho bonito, pessoal Tá Então todas as informações Que a gente passa pra vocês É pra isso aqui, ó Tá Pra O seu sistema Ficar bonito Né E seus peixes Crescerem bem Também Tá bom Então é isso aí Vamos colocar eles de volta Aqui na casa Né Então a gente tem que falar E mostrar Como que tá Funcionando as coisas Esses meus peixes aí Estão entrando aí Pra dois meses, né Chegaram com dois centímetros E agora já estão ficando Grandão Estão crescendo Tá Então é isso aí, pessoal Se você não é inscrito no canal Aí, ó Se inscreva Tá bom E o like seu pra nós É muito importante Não deixe de fazer isso Já agradecemos Beleza Tchau Tchau Tchau